Vivemos nos perguntando onde toda razão reside Não está no dedo em riste ou no ato de um revide Ela existe no avesso da essência, no espelho da nossa consciência Lamentamos a enchente, jogando lixo no rio Reclamamos do machado, mas não cuidamos do fio Temos telhado de vidro e há quem pensa em viver só No telhado do vizinho parece que a pedra cai melhor No telhado do vizinho parece que a pedra cai melhor Pé no freio, olha o pardal Atende esse celular Deixa o troco bem guardado Pro guarda facilitar Vence o bem ou vence o mal Se o poder estende a mão Mas dizemos que o planalto é quem suga o sangue da nação Mas dizemos que o planalto é quem suga o sangue da nação Em que braço me abraço se essa multidão cega a estrada ruim Saio desse caminho, meus passos me guiam pra fora de mim Vou seguindo o caminho pra um novo lugar Vou seguindo o caminho pra um novo lugar De águas serenas moradas de luz veredas Veredas de paz pra recomeçar Entre braço me abraço se essa multidão cega a estrada ruim Saio desse caminho, meus passos me guiam pra fora de mim Vou seguindo o caminho pra um novo lugar De águas serenas moradas de luz veredas Veredas de paz pra recomeçar Se alguém com ferro fere Com ferro será peredo Insensível fica o homem Contemplando o próprio umbigo Não queremos Amazônia Devastada pelo mal Mas se a casa logo aumenta Uma árvore cai nesse quintal Mas se a casa logo aumenta Uma árvore cai nesse quintal Tem troco a mais, fura a fila O engano não foi meu Sendo pra levar vantagem O silêncio é o que valeu Deu saudade do sertão Onde a palavra valia Depois de apertar a mão Era o fio do bigode a garantia Depois de apertar a mão Era o fio do bigode a garantia Em que braço me abraço Se essa multidão cega a estrada ruim Saio desse caminho Meus passos me guiam pra fora de mim Vou seguindo o caminho pra um novo lugar De águas serenas As moradas de luz Veredas Veredas de paz pra recomeçar Veredas de paz Pra recomeçar Obrigado